Música 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 Eu acho que não foi um話 aqui no pário. A gente trabalhou pra gente. Então eu trabalhei um dia de dois, e fiz um trabalho para fazer a minha vida. Mas eu vou fazer isso em um espaço. Quando eu vou fazer o melhorar, se mudar pra gente a fazer uma boa coisa. Eu vou fazer uma coisa melhor. Não era difícil. Mas isso é fácil porque é mais difícil. Isso é fácil, mas é um negócio. Isso é uma tecnologia. É muito difícil. uma pessoa que não fica mais fácil A partir da semana, ela se achou um problema que viu a vida que tem um problema um problema e que ela estava se acima e que não teve a ideia de que ela tinha mas ele não teve a ideia porque eu vi que eu não consegui por fazer isso com o filho deles, para mim foi que eles foram afirmados ele disse que não se acima ele não deu a vida e ele disse que ela era difícil Com o filho deles Amém... Mas a maioria das pessoas estavam me assustando. Quando eles ficam me assustando, eles ficam me assustando e perguntando como vocês querem ver a minha forma como vocês têm feito. É muito interessante. Essa sessão foi uma vez que elas falaram sobre mim sem qualquer forma, o que vocês acharam. Não vai fazer essa sessão, mas não vai ver a minha forma. E eu falei para eles que era uma das defesa que eu tenho trabalhado. Eu tenho um trabalho muito bom e o que eu tenho feito. E está no fim da vida Tudo o que você sempre quer fazer Não precisar de comer Não precisar de comer É assim que estamos começando a ver Na vida de nós Comprar um homem que trabalha com um alimento Ou um homem que trabalha com um homem Ou um homem que trabalha com um homem É possível com que um homem que trabalhe com um homem É uma coisa muito rádida É que você tem um abração Quanto você tem que ter a trabalho com você Ou você vai ter que trabalhar com você Quanto que vocês tenham muito relacionado com eles os anos depois que trabalham com a minha, quando eu conheço um técnico, muitos que me conhecem, eu conheço um técnico especialista, em alguns alguns, como eles estavam em sonho. Mas na primeira vez, eu falo um vez que eu fiz um técnico, porque eles falaram que não conseguiam dar uma coisa para eles não conseguiam fazer atrizção. E eles disseram que nada, não é que não conseguia assim! Eu falei sobre aqueles que lidaram. Então, eu vou deixar a colar com ele. E nós simplesmente pegamos a colar. E montamos muito tempo para ele. Então eu tive uma aposta de film. E nós não conseguimos. Denha, não me aceita, ela está aqui na casa Mas eu puxei a minha amiga, que eu sou mecanista E poder trabalhar em um alimento Eu posso passar tudo nas pessoas que possam dar aquela confissão Elas falam que a pessoa que possui promissora Além disso não poderá trabalhar Ou não poderá trabalhar Ou não poderá trabalhar Mas eu puxei a minha amiga Eu puxei muito Eu não ivei mudançada e não se derrotar a minha vida Eu falei assim, como é que é? Mas quando eu fiz isso, eu fiquei com certeza, que eu vou fazer a minha família dentro da casa ou dentro da casa E, porém, eu acolhei com eles um pouco, um pouco, mas quando eu comecei com eles eu comecei com eles um pouco, e eu vou tentar trabalhar com eles e eu vou trabalhar com eles e eu vou trabalhar em uma casa e eu não vou trabalhar E, porém, isso é muito bom não temos alguma dificuldade T assignarei muitos máquinas para comunicaria Não precis HauseトREM ou pela pol precisa Ou para fazer Como 파� Free Todo o que tem a gente quer accessor Parabéns, na cidade, eu estou trabalhando no jardim, e vou trabalhar no jardim. Você vai trabalhar no jardim. A gente não sabe de onde ele mora de nós. Ou seja, o que ela é uma criança que viu. A criança que viu ela, a criança que viu. Eu vim trabalhar no jardim. Você vim no jardim. Eu vou falar com o jardim. Eu já pensei muito, porque você não vai fazer isso. Eu gostei de fazer uma passada. Eu gostei do que sente aqui nisso, e eu gostei disso. Desde que ele saiu o mesmo, ela é uma stakeholdersa gara batida, quando olha-te ela toda, eu gostei do mesmo, não há nenhuma padração, eu gostei dele quando eu busquei. Quando eu gostei de conversar com ele, mas antes eu gostei do o mesmo fato, um praia, um pra ter mais de physicians, antes de tervejado amigos, eu pedi um bobo aqui com as pessoas, E aí eu acho que a vinte tem que terá este meidão Quer dizer, ela pode ter uma pessoa que tinha acesso a esse trabalho Ou seja, uma pessoa que tinha quebrar com as empresas que estavam em Mágoras Eu acho que tem muitas pessoas que estão capazes de criar Ou seja, se você puder entrar, alguma coisa a melhorar Ou seja, estamos aqui no carro Por exemplo, aqui no carro, quando você tem uma pessoa que está fazendo isso Ou seja, se não puder não entender, tipo, a pessoa que está conseguindo Ou seja, poder entender o carro, ou seja, o carro Para o carro, tipo, ele tem que chegar no carro mas nada disso a ver se estivesse fazendo a galera e não queria fazer o quadradinho mas eu achei que em casa no garaj é uma coisa que estava bem para você assistir o quê? e eu queria que eu sou que elas acham que elas ficam a trabalhar com esses! para euiar um estando e não saibiam a entrar para que elas ficassem para as pessoas que estão assistindo para isso há muito tempo para fazer o problema que elas gostaram da casa que elas gostaram e não conseguem Enquanto os machucionais também quando eu acho que não vou falar sobre isso não é O negócio é mensagem, por exemplo, uma coisa que não sabe A gira-feira é. Não é algo que acontece com a gira, porque eu já encontrei uma gira Elas as gira estão a fazer um lado mais E tem um lado de essas gira, então ele não vai se tornar capaz de fazer alguma coisa Então você não quer essa gira a gira E se você gostar de me, eu gostaria de me. Eu trabalhei com os carros e as pessoas E eu agradeço pelo meu trabalho A gente trabalhou com o meu trabalho Eles ajudaram a me fazer uma coisa E eu trabalhei com o meu trabalho E trabalhei com muita gente Eu tenho 40 ou 50 anos Eu tenho a me dar uma informação E eu agradeço muito E eu agradeço a minha mãe Que trabalhei com muito E o que me ajudou com essa trabalho e eu acho que sim, eu agradeço muito a todos os que me ajudaram a fazer isso